Faz um tempo que eu percebi que eu já não sei como me despedir Eu te disse que eu não era dessas que se apegam e não te deixam mais ir Eu tenho um coração de pedra, como você conseguiu entrar aqui? Essa porta tava trancada, só você sabia como invadir E não era assim que era pra ser Mas é tarde demais porque você me enfeitiçou Olhou no meu olho e sem fazer nada, você me transformou Naquilo que eu mais dizia que eu temia Eu não podia me prender aqui Você me deixou de um jeito que eu não soube controlar Já não é mais responsabilidade minha Para de tentar me confundir assim Desde o dia em que eu percebi que eu não sabia mais me despedir Você me disse que ia ficar aqui Me apeguei e não te deixei mais ir Eu tinha um coração de pedra Você descobriu como entrar aqui E a porta aqui era trancada Você tem a chave e nem precisa invadir E não era assim que era pra ser Mas é tarde demais porque você me enfeitiçou Olhou no meu olho e sem fazer nada, você me transformou Naquilo que eu mais dizia que eu temia Eu não podia me prender aqui Você me deixou De um jeito que eu não soube controlar Já não é mais responsabilidade minha Para de tentar me confundir assim Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto